TV Jornal Pernambuco em primeiro lugar A polícia federal, porém, de três pessoas suspeitas de matar um bebê de ONC e o Juve de Abotão no Zararape E também as mulheres denunciam que os guardas que faleciam na sua metrona foram dispensados no local E também os motoristas denunciam que a avenida Agamemão Magalhães virou um corredor de assalto Porque tem assalto a toda hora Essas notícias você vai ver agora no TV Jornal Meio Dia, que já começou Mais uma vez, muito boa tarde aqui para vocês que estão nos acompanhando aqui na TV Jornal SBT no canal de Jornalismo Neto Inscreva nosso canal e curta nossa página, estamos ao vivo também nas redes sociais E a primeira notícia do nosso TV Jornal Meio Dia Você vai ver que as mulheres denunciam que os guardas foram retirados do local de segurança Que é para fazer a segurança delas no metrô exclusivo da mulher que é o metrô Rosa Elas denunciam que tem homens entrando no metrô assediando elas Acompanhe agora essa reportagem No lançamento da ação em janeiro deste ano Muita comemoração e a promessa de que as mulheres estariam mais protegidas Com um vagão exclusivo para elas Pelo menos nos horários de pico Das 6 às 8h30 da manhã E das 4h30 da tarde Às 7h30 da noite Como tudo que é bom dura pouco Em março, os seguranças que faziam controle da entrada e saída dos vagões exclusivos para as mulheres Foram retirados Sabe qual foi o resultado disso? Tudo junto e misturado no metrô Ela tinha só o nome que é para mulheres Mas estava tudo misturado O metrô cada dia é pior, né? Porque a gente entra e ninguém respeita ninguém E é cada um por si A saída dos seguranças já era prevista segundo o metrô A ideia, como aconteceu no Rio de Janeiro e São Paulo Era que os homens tivessem consciência e respeitassem as regras Os homens deviam respeitar Que se é para mulher não pode homem entrar Com certeza, né? Porque tem o vagão dos homens Então, para a mulher é para a mulher Leonardo Vilar, que é superintendente do metrô Garantiu que diante do comportamento de alguns homens Vai ser preciso criar outra estratégia Para garantir que as mulheres tenham o vagão exclusivo de volta A gente pretende agora colocar na plataforma Um controle na plataforma Para quando o trem chegar As pessoas que estiverem naquele local do trem parar Só tem ali mulheres E as pessoas com deficiência também de mobilidade E a gente barata esse custo A gente está procurando também uma pessoa que queira fazer uma parceria Que queira patrocinar isso Então, a gente está estudando isso Buscando patrocinadores Espero que em três meses nós possamos fazer isso A Avenida Agamenon Magalhães A Avenida Agamenon Magalhães é a principal ligação entre Recife e Olinda Por ela, passam em média 90 mil carros por dia Entre a maior parte dos motoristas Um sentimento em comum O medo É insegurança total, né? A cada sinal vermelho Aumenta a atenção Aqui na Agamenon, quando alguém bate no vidro do seu carro O que que passa pela cabeça? Quando alguém bate, não tem nem possibilidade de eu abaixar o vidro Eu abaixei porque eu vi a identificação de vocês Nas redes sociais É comum ver relatos de quem já sentiu na pele o que é ser vítima de bandidos no local Histórias tristes De alerta pra quem não tem outra escolha Se não se arriscar Numa avenida que deveria ter segurança garantida Pra chegar ao trabalho E voltar pra casa em paz O que que você faz pra se proteger? Rezo Histórias de criminosos Que se passam por vendedores ambulantes pra assaltar Prejudicam o trabalho De quem escolheu esse endereço Pra garantir o pão de cada dia De forma honesta O que veio mesmo aqui é Os cabos aqui Dando um dia Ele tá pegando o ônibus Vai lá e Dá o bote Eu vou fazer o que? Eu aqui direto Não posso fazer nada, né? Pra tentar se sentir mais seguro O jeito é buscar alternativas Como usar películas escuras Vidros sempre fechados Os motoristas reclamam Que faltam policiais Pra fazer o patrulhamento Tem que ter uma política voltada pra segurança pública Se pra quem tá no conforto do carro Com o ar ligado Vidros fechados A situação já tá complicada Imagina pra quem precisa passar pela avenida Gaminon Magalhães a pé Entre os pedestres A preocupação com assaltos E o medo Também são constantes Muita assalto Muita assalto Muita violência O negócio é a gente ficar atenta, né? E esperar pelo ônibus Mesmo em grupo Também não traz alívio Tentar com pouco dinheiro Só o necessário Tentar andar em grupo E não andar sozinha Que descada, né, gente? E olha, gente, logo após o intervalo Você vai ver que Na TV Jornal meio-dia Que a polícia Perdi três pessoas Em uma operação Lá em Pujuca E também em Aguacão E Guarará Mais informações sobre essa reportagem Você vai ver Logo após o intervalo O TV Jornal meio-dia Volta já! E a gente está aqui nas redes sociais, né? Muito obrigado aí Pelo carinho de saudência, preferência e paciência aqui no nosso canal, tá certo? Manda abraço aqui para Alan David, a RTL e TV aqui Que sempre nos ajuda aqui e tudo O Dana que completou oito anos no canal dele Parabéns, né? É... Rodrigo Schmidt, Rodrigo Rocha O Eduardo Vanúcio O Rubens Silva também Tá? A TV Estúdio Sul TV Lagunis também É... Manda abraço para todo mundo também Manda aqui abraço especial para o Nicolas Que perdeu o avô dele, né? Meus pregames, Nicolas Eu sei que também não é triste assim Perder o avô Que eu já perdi um avô também É muito triste Meus sentimentos aqui E a todos que... A toda equipe aqui do canal Jornal de Manhã Tá certo? Também manda abraço aqui para todo mundo que nos acompanha aqui Todo mundo mesmo que acompanha Todo dia, o dia todo aqui no canal Jornal de Manhã Aqui nas redes sociais, né? Muito obrigado mesmo aí Pelo carinho da sua audiência, tá certo? Muito obrigado mesmo A gente tá fazendo mais um TV Jornal Meio Dia aqui, né? É... Tá fazendo aqui, né? E se você gostou Comenta aí com os comentários Com a hashtag TV Jornal Meio Dia com Alan, tá certo? Você comenta tudo Interagir com a gente Dá like, tudinho Compartilha o nosso canal Manda o... A família se inscrever em nosso canal, tá certo? A gente vai voltar agora com o nosso TV Jornal Meio Dia Música Estamos de volta com o nosso TV Jornal Meio Dia E olha, gente Você vai ver agora na reportagem Que a polícia prendeu três suspeitos De matar um bebê de um ano e seis meses Em Pojuca e já botam no Guararap Eles participavam de uma operação Que investigavam nesses dois lugares Acompanha agora a reportagem A operação estirpe envolveu 60 policiais civis Ela foi deflagrada logo cedo para cumprir seis mandados de prisão preventiva Contra suspeitos de assassinar o pequeno Davi Anderson Pereira De um ano e dois meses A criança foi morta no dia 12 de fevereiro deste ano Quando bandidos entraram na casa onde ela morava O padrasto do menino Ronaldo Ferreira do Nascimento E a mãe dele também foram baleados Na época todos chegaram a ser socorridos Mas o menino nem o padrasto resistiram aos ferimentos Segundo a polícia o alvo do grupo não era a família Mas sim o irmão do padrasto que era envolvido com drogas Um grupo que estava se estabelecendo Com essa violência ele intimida os demais Então eles matavam até mesmo quem não era alvo dessa rivalidade Com o fim e o propósito de intimidar mesmo e ocupar o território Durante o início da operação apenas três integrantes do grupo foram presos Entre eles um dos líderes Segundo a polícia Joalisson Martiniano Mais conhecido como Jojó Comandava o grupo com o irmão que está foragido A polícia acredita que o grupo tenha praticado pelo menos sete homicídios Em Porto de Galinhas, Camela e em outras regiões de Ipojuca Um dos presos estava contribuindo para localizar os outros alvos A todos eles, aos três que foram presos Será concedida a colaboração premiada ou delação premiada Como é popularmente conhecida E a partir da cooperação dessas pessoas A gente pode chegar a mais alvos E eles terão, obviamente, os benefícios da delação premiada Ainda foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão Os presos e o material foram encaminhados para a delegacia da Divisão Sul de Homicídios Em Prazeres E tá aí essas foram as nossas notícias do TV Jornal Meio Dia Muito obrigado pelo carinho da sua audiência E preferência aqui no nosso canal Até mais Até mais Até mais Tchau Tchau Tchau